Música No norte do meu país, eu deixei de avançar Pro sul eu saí feliz, porque a cara era só de mim Vem ser um policial, era inclinação meu dia Queria ser um soldado, pra voltar no meu estado Queria ser um soldado, querida, querida Queria ser um soldado, querida, querida Em São Paulo trabalhei, servindo o batalhão Quanto de ele eu ganhei, o portanto de um serpão Quando em casa eu cheguei, quase morrendo a prisão Minha mãe tinha saído, também era o meu querido Com o meu retrato na mão Com o meu retrato na mão Minha mãe não me esperou E saiu desesperada A cometa não levou Só meu retrato e o irmão Com o nosso trabalho passou Dormidos pelas cançadas Sofreu e não me encontrou Tua vida Deus gerou Tua vida Deus gerou Tua vida a matrugada Muito bom! Muito lindo! Obrigado!